Hum, olha aí, estamos no melhor horário do dia, a hora do banho né, quentinho, depois do trabalho, bora lá né, pegar aqui o chuveiro Ih, rapaz, o chuveiro queimou mais uma vez, justamente agora Vou ter que tirar a resistência e comprar outra, não tem jeito Aqui está, resistência queimada em mãos, ó, partiu os conectores Engraçado, a resistência é tão forte, mas os conectores são tão frágeis É, mas se não for assim, as empresas não vão lucrar, não é verdade? A gente nunca vai precisar comprar outra resistência Fazer o que? Bora lá comprar É brincadeira hein Pois é pessoal, como vou fazer agora? A resistência está muito cara E essa aqui não partiu Será que tem jeito? Eu vou mostrar pra você que tem jeito sim Como recuperar os conectores Que estão oxidados, partidos, quebrados, olha só Utilizando uma latinha de condimento Você vai descobrir como consertar isso Com isso Ai, é brincadeira Pode ir isso produção? Não Pelo menos Vou tentar né Então tá bom Latinha de condimento aberta Eu vou precisar A princípio apenas Da tampa Vou fazer o teste Se não der certo Eu vou utilizar O corpo da latinha Bora começar nosso teste E o milho Eu faço o que? Ah uai O milho Você come? É uai A primeira coisa que eu vou fazer É Tirar O conector Pra usar como exemplo Em relação ao tamanho né A quantidade de metal Que eu vou precisar Utilizar aqui E também uma tesoura Eu tenho essa aqui Da Dexter Que ela é muito forte Ela é Eu uso justamente Pra coisas mais brutas né Tirar Aqui Inclusive eu vou partir Pra ficar mais fácil Talvez Aqui está E com ela Eu consigo saber O tamanho Que eu vou precisar Recortar Acredito que seja Bem simples Vou cortar aqui E já volto Cortei dois pedaços Vou ajustar direitinho Aqui Cortar vários No tamanho Que eu preciso Que é mais ou menos Isso aqui Aí eu vou ajustando Tchau E aí E aí E aí Cortei quatro pedaços e agora vou ajustar de acordo com o formato aqui tem que separar parte de baixo para dobrar e a parte de cima corta em três partes que é para poder encaixar na aqui dentro dos frisos que ficam aqui dentro Legenda Adriana Zanotto 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 Funcionando normalmente Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto